Olá, queridos amigos e queridas amigas do nosso canal. Estou aqui, meus irmãos, para mostrar a situação de Pernambuco do governador Paulo Câmara, o governador socialista que diz que devemos socializar. Então, o governador, ele não está socializando bem, não é? Porque ele fez umas compras lá de lagosta, camarão, frutos do mar para receber Gilmar Mendes enquanto os pernambucanos precisam estar catando lixo para comer, para se alimentar. Olha, ali, gente, mais lá na frente, se vocês conseguirem observar falta de saneamento básico, as pessoas estão pegando água do esgoto para poder lavar um prato, para poder fazer uma comida. Essa é a situação de Pernambuco, gente. Vocês que acham que Pernambuco está fácil, não está não, olha. Olha que situação. É isso aí, gente. Eu vou encerrando aqui o vídeo. Eu estava aqui fazendo trabalho, serviço e pode continuar. Fazendo serviço aqui, gente. E eu vi essa situação assim e só estava querendo mostrar para vocês a realidade de nós pernambucanos. que não é fácil, né? Nós precisamos fazer uma limpeza na política de Pernambuco, começando agora pelas prefeituras, tirando aí esses prefeitos que não têm nenhum compromisso com as pessoas. Você viu no vídeo a situação. O cidadão ali tendo que catar lixo para poder se alimentar. Essa é a verdadeira situação de Pernambuco. E eu chamo aqui, eu peço encarecidamente que o nosso presidente, Jair Bolsonaro, se compadeça de nós pernambucanos. O presidente tem ido em vários estados do Nordeste, mas ainda não chegou aqui em Pernambuco. Mas nós temos esperança que essa situação vai mudar, essa situação de calamidade em Pernambuco, essa situação que parece Cuba, Venezuela. Falam tanto da ditadura do Maduro, né? Mas aqui é a mesma coisa. O Paulo Câmara, o governador do PSB, é a mesma coisa. Então, fica aqui o meu desabafo para todos. Um abração. Sou Gutenberg Nascimento e falo de Olinda, Pernambuco, para todos do nosso canal solar. Urgente Brasil. Tchau. Tchau.